Abre o jogo, acabo, pra que esconder esse nosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, PKQ, imaginando Mas como eu vou te cair nessa fase de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabo, pra que esconder esse nosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, PKQ, imaginando Mas como eu vou te cair nessa fase de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Só vocês cantando aí E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Deixa a fé pra você fazer Alta aí, Playboy Só na mão E aí, Playboy Uuuuuh!